Olá meninas! Hoje venho com um vídeo para vos mostrar e assinar a fazer eyeliner e vou utilizar um eyeliner em gel. Acabei por também fazer um degradê simples de cores da Naked para variar e acho que ficou um tutorial fácil. Espero que vocês gostem e consigam fazer também em casa. Vamos lá então começar com um creme. Eu costumava usar sempre o mesmo, mas como vos falei no último vídeo de favoritos, tenho estado sempre a usar este da Corinne Daphane. Ele é muito hidratante e tem uma textura muito aquosa, o que facilita a absorção na pele, eu expliquei-vos isso em outro vídeo. E além de tudo isso ele cheira muito bem, portanto é porque tenho estado a usá-lo e adoro. De seguida então eu vou utilizar um primer e vou usar como sempre o meu Porefessional da Benefit. Vou agora usar a base que mais tenho usado no último mês, que também vos falei no vídeo de favoritos, que é a base da Calvin Klein. E ela é bastante fluida, o que nos dá uma cobertura leve. No entanto eu tenho preferido essa cobertura para o dia a dia, tenho sido a ideal. Depois de utilizarmos a base ou uma esponja, por normal ficamos sempre com linhas que notam a passagem do pincel ou o que quer que seja que utilizamos, qual que seja o utensílio que estamos a usar para passar a base. E então eu aconselho sempre que a última passagem seja sempre com as mãos, de forma a uniformizar e tirar qualquer vestígio da base que tínhamos posto antes. Vou então utilizar um corrector de olheiras, vou pôr uma leve camada hoje e vou utilizar o Full Cover da Make Up For Ever. Já temos então o corrector posto e por norma eu utilizo sempre a seguir um pó. E o que tenho usado nos últimos tempos tem sido este Fix & Matte da Essence, que é translúcido. E portanto não dá cor ao rosto, mas confere na mesma aquela... aquele ar matte que nós precisamos. O meu objetivo são os olhos e não a cara. Esta foi uma preparação de pele bastante rápida, ainda falta o blush e iluminador, mas isso faço no final. E então agora vou passar rapidamente para os olhos. Eu não vou dar especial atenção às sombras, porque isso fica para um próximo vídeo. Este vídeo é mais eyeliner. No entanto, não há eyeliner que se faça e fique perfeito, sem que nós não tenhamos uma sombra, não tenhamos um bocadinho de um jogo de sombra. E que temos que ter, aliás, uma sobrancelha bem desenhada, bem definida e limpinha de tudo aquilo que nos estraga a moldura dos olhos, que neste caso é a sobrancelha. E para isso vou utilizar um pincel angular. Pode ser um pincel assim ou pode ser mesmo um pincel de sombra. É um pincel qualquer que vocês tenham, desde que não seja mais largo que as vossas sobrancelhas. Se vocês tiverem algum jogo de... algum kit, um jogo de sombras próprias para contornar a sobrancelha, melhor. Caso não tenham, podem usar qualquer sombra. Eu costumo então utilizar uma castanha da Naked, mas hoje vou utilizar esta paleta da Klairs, que já está bem usada e bem velhinha. E vou utilizar um tom de castanho, vou utilizar este castanho assim mais escuro, para alinear. E então, com o pincel angular, vou começar por alinear esta parte da frente da sobrancelha, dando algum desenho e contorno, mas de forma leve. Eu não quero que fique muito carregado, para que pareça que tenha a sobrancelha com a definição correta e perfeita. Estou a carregar muito, mas com certeza já se vai notar a diferença. Para quem tiver algumas falhas, então isto é ideal e completamente essencial. Então, agora vou iluminar a parte interior e abaixo, a parte interior do olho e abaixo da sobrancelha. Para isso, eu vou usar uma sombra da Naked, que se partiu no outro dia. É a Boutique Call, a sombra com brilhos perla. E vou então iluminar abaixo da sobrancelha. Vou começar também por iluminar o canto interno do olho, que eu gosto sempre de ter iluminado e dar... Porque dá uma outra dimensão ao olhar, conseguimos ficar com o olho mais bonito. E podem fazer isto com uma sombra branca, ou qualquer sombra que tenha um pouco de brilho. De seguida, eu vou utilizar a sombra Tease, que é um castanho mais clarinho. E vou usar este pincel, a parte de pincel mais fofa, do pincel mesmo da Urban Decay, para dar uma corzinha à pálpebra. Para dar uma cor e assim já não vamos fazer o eyeliner sobre uma tela em branco, não é? Para delinear a pálpebra móvel um pouco mais, vou utilizar a sombra Snakebite. Usem uma sombra um pouco mais castanha, aquela que ela tenha usado na pálpebra. A pálpebra toda. E vamos então... O truque é colocar o pincel fofinho, assim, olharem para a frente e começarem a delinear, assim, o côncavo. Para escurecer um tom a maquilhagem, eu vou utilizar um bocadinho de preto, o canto externo do olho, para dar assim um pouco mais cor, uma cor um bocadinho mais escura, onde vai estar a parte final do delineado. Não vou estar a fazer com a sombra um olho de gato, vai ser mesmo só um pouco de cor. Para quem não quiser utilizar lápis preto, eu não vou utilizar, porque fecha um pouco mais o olhar. Então vou usar um bocadinho mais a sombra castanha, para fazer a junção da sombra de cima à parte de baixo e desta forma alinear um pouco a parte de baixo. Então vou alinear assim um bocadinho. Eu faço só apenas até meio do olho. Vamos agora à parte do eyeliner. O meu conselho para vocês sempre foi que vocês podem usar, aliás, um lápis preto ou uma sombra antes de começar a fazer realmente o delineado. E podem utilizar um lápis preto para fazer uma linha que não tem que ter perfeição nenhuma para esfumarem um pouco e então passarem por cima com um eyeliner que vocês preferirem. Vocês sabem que têm vários tipos de eyeliner. Têm dois eyeliners que eu tenho usado muito recentemente. Eu não costumo usar eyeliner líquido, como vocês sabem. Mas eu comprei este da Essence, que é à prova de água. E ele tem uma escova que até se torna bastante fácil de aplicar. É bastante moldável. É maleável, desculpem. E ele é à prova de água e ele fica todo dia e é mesmo bom. No entanto, eu prefiro sempre os eyeliners em gel ou em creme. E então vou utilizar hoje para vos mostrar o eyeliner da Ingloto 77. Ele é bem preto e muito fácil de aplicar. Para quem está realmente a começar a maquilhagem, eu aconselho que vocês usem um eyeliner em gel. E que comprem pincel, claro, para o aplicarem. É muito mais simples de aplicar. Eu então vou começar por delinhar, fazer uma linha muito simples. Eu não costumo fazer isto, mas vou vos mostrar como podem fazer. Com um lápis preto, eu uso um que já nem dou muita utilidade no dia a dia. Para fazer uma linha bem junto às pestanas. E esta linha não tem em nada que ser perfeita. Nada. E então, podem chamar ou não. Eu vou deixar a linha assim. E então tem este pincel angulado. E tem um pincel assim, que tem apenas uma ponta fininha. Podem utilizar com qualquer um dos dois. Aliás, desculpem. Tem, por exemplo, este pincel da Catrice, que tem a parte angular e tem a parte mais fina. Eu costumo utilizar com a parte angular. E então, vou retirar um bocadinho da eyeliner. E começar a desenhar o meu risco. Já sabem que cada pessoa demora o seu tempo. Então, o truque é o seguinte. Vocês vão começar por desenhar uma linha, tal como fizeram com o lápis, o mais renta às pestanas possível. E então, depois, começam a dar a forma que vocês pretendem ao eyeliner. Muita gente estica assim o olho. Mas o que é que acontece? Vocês vão acabar por deformar um pouco o eyeliner. Tentem esticar pouco, mas podem esticar à vontade. Então, com esta parte assim, com a parte mais baixa do ângulo para o lado esquerdo, para o lado exterior da vossa cara, vamos começar a desenhar uma linha. bem junto às pestanas. A vossa linha pode ou não encontrar o canto interno do olho? Eu vou... Eu acho que assim, eu gosto de usar assim, sem ser demasiado até cá ao canto. Porque muitas vezes naquela zona nós lacrimejamos um pouco e acaba por não durar tanto tempo quando ela anda naquela zona. E eu costumo não usar mesmo, mesmo, mesmo até à pontinha, mas acho que assim está bom. Então, já têm a vossa linha formada. Agora vamos começar a dar a forma que realmente queremos. Mais espé... Mais grossa, mais fina, dependendo do nosso gosto. Convém sempre vocês fazerem uma linha mais fina, caso não estejam a iniciar. E depois, então, podem ir tornando a linha mais espessa, de acordo com o nosso gosto. Vou, então, fazer a linha direita. E agora, no final do olho, podem utilizar aquele truque que eu vos ensinei com qualquer tipo de papel, que seja reto e que coloquem na direção do ângulo formado pelas pesteiras inferiores, até à parte de cima. Então, com o vosso pincel cheio de eyeliner, vamos fazer esta linha, contorno. E já está. Agora, a única coisa que falta é realmente preencher a linha que criámos agora e vamos unir lá que criámos anteriormente. E já está. Tem o eyeliner perfeito. Podem, então... O que eu aconselho... Eu já vou fazer o outro olho a seguir. O que eu aconselho sempre é que, quando fazem assim um risco de eyeliner, por norma, não o deixem ficar assim desamparado só na parte de cima. Eu costumo sempre utilizar um pincel mais fino, com sombra preta, e dar-lhe continuidade daqui, deste ângulozinho que nós deixamos, até cá baixo. Para fazerem com que o eyeliner dure mais, o meu truque costuma ser, com o mesmo pincel com que eu fiz o eyeliner, eu vou mergulhá-lo um pouco em sombra preta, e vou passar por cima do eyeliner que fiz, desta forma o eyeliner que é em gel vai durar muito mais. Neste caso, já tenho o vosso olho terminado. Embora eu tenha pestanas, a extensão de pestanas, eu vou na mesma colocar um pouco de rímel. Vou colocar um pouco de rímel só por um motivo, porque nós ao pormos as sombras, acabam por passar um bocadinho para a pestana, e a pestana acaba por ficar um pouco mais escura. Pronto, então, eu já fiz nos dois olhos o eyeliner. Como viram, foi muito fácil e é muito rápido, ainda mais rápido se não tivermos que estar a explicar ao mesmo tempo que estamos a fazer. E agora, então, vou terminar o resto da pele. Para terminar o resto da pele, eu vou utilizar um iluminador, e vou usar primeiro que tudo um iluminador em... em creme não, líquido, um iluminador líquido da Calvin Klein. Por fim, vou fazer o blush, e para isso vou também utilizar primeiro que tudo algo em creme. eu vou utilizar um batom, ele é um lip balm, que é da Beauty UK, pode encontrá-lo à venda na Kitchen Boutique, na Makeup Boutique, que eu já vos falei lá no blog. Ele é um batom, mas eu também gosto de usar muitas vezes como uma base para o blush. E agora, com o blush desta paleta da Klairs, que já está muito usada, vou utilizar um pouco com este pincel de blush da Sephora, para o final. Faltam só mesmo os lábios. E para os lábios, eu hoje vou usar um batom rosa, para variar um pouco. Este é um batom rosa da Revlon, e é um... é o 53. E pronto, esta é a minha sugestão de maquilhagem para hoje. A minha intenção inicial era realmente mostrar-vos tudo sobre o eyeliner, e como é fácil fazer o eyeliner, que por norma é a grande dúvida da maioria das vampirinhas, e também a diferença que faz estar com a eyeliner ou não. No entanto, acabei por fazer o resto da maquilhagem também, uma maquilhagem um pouco mais simples, e que costuma-se usar no dia-a-dia. Eu costumo. Para quem sentir menos à vontade, pode abusar menos nas sombras, pode usar sombras mais claras. Como vocês sabem, eu utilizo muito a Naked, e portanto as cores vão ser sempre mais ou menos estas. E decidi usar batom rosa, porque uso sempre batom rosa. Espero que vocês gostem, e que seja útil. Um beijinho para todos, e até a próxima!